Girando a notícia, aqui no telão conosco agora está a repórter Gislene Lopes, ela que acompanha hoje a movimentação ali no polo Covid-1 de Ribeirão Preto, a UPA da 13 de maio. G, boa tarde pra você, muita movimentação por aí hoje? Oi André, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, a movimentação aqui na UPA da 13 de maio segue parecida, igual do que nós mostramos diariamente, nem mais nem menos. Tem paciente aqui fora, tem paciente lá dentro e tem internação. Mas antes do Hugo mostrar como está esse cenário, eu queria só destacar que de ontem pra hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-1 teve uma leve queda. De 96% está hoje 93, com 18 vagas disponíveis. E de enfermaria na casa de 90%, com 27 vagas disponíveis. Agora sim, o Hugo mostra pra gente como está a movimentação aqui na UPA da 13 de maio, enquanto eu informo os números. De sexta-feira passada até domingo, foram registrados 828 novos casos de Covid-1 e mais 28 mortes. A gente ainda não tem os dados de ontem. E agora, Ribeirão soma 1.495 óbitos desde o início da pandemia. E de um total de 61.404 pessoas contaminadas, 60.576 foram recuperadas. Lembrando que aqui, a UPA da 13 de maio, é a unidade 1 de primeiros atendimentos a casos de Covid-1 e a unidade 2 fica lá na UBDS Central, ao lado da rodoviária. André. Gislene, a gente sabe que aquela segunda fase emergencial do Estado foi anunciada aí na última sexta-feira. Começa a valer então a partir de hoje. Ribeirão Preto convocou uma coletiva de imprensa. Deve falar sobre esse assunto ainda hoje, né, Gislene? Isso, André. A live do prefeito Duarte Nogueira será às 5 horas da tarde. Mas ele já sinalizou, já anunciou que vai manter as mesmas regras da fase emergencial. E aí, o novo decreto atualizado deve seguir até o dia 11 de abril. Lembrando que, nos domingos, as restrições continuam mais severas. Durante a semana, o comércio continua funcionando por meio de delivery e drive-thru. Mas tudo isso a gente vai saber logo mais às 5 horas da tarde com a atualização do decreto dele, André. É isso, Gislene. A situação ainda bastante complicada em Ribeirão Preto. Uma ocupação de quase 95%. Você destacou aí 28 mortes divulgadas ontem pela Prefeitura. A gente só explica para quem tem em casa. Essas mortes são acumuladas no fim de semana. Não deixam de ser lamentáveis. Obviamente, a gente se solidariza com essas famílias enlutadas nesse momento. Mas só para deixar claro, essas mortes foram acumuladas no final de semana e não apenas registradas ontem aqui em Ribeirão Preto. Obrigado pelas suas informações, Gislene.